Hoje o mundo vive numa situação preocupante A gente está falando da Covid-19 Uma pandemia que pegou o país inteiro desprevenido E hoje a população vive sob pressão Aqueles que trabalham também na frente de combate à Covid-19 Vivem sob pressão Porque não é uma tarefa muito fácil E a gente vai conversar agora com o doutor Eduardo Piscinati Que trabalha nessa área E que vai falar pra gente um pouquinho mais sobre esse assunto Que é a pandemia Covid-19 O que ela tem causado na população Desde o dia que se iniciou Doutor, é uma situação preocupante Porque as pessoas vivem sob pressão com essa pandemia A pandemia do Covid foi algo que ninguém esperava Então trouxe bastante transtornos Tanto na questão social como na questão de saúde Eu atuo na área de saúde mental E a gente vê hoje mesmo Saiu um estudo, um estudo da USP Em que o Brasil, depois do início da pandemia Foi o país que teve mais problemas Dentro dos transtornos mentais E o principal deles é a depressão As pessoas vivendo sob pressão Com medo, não podem sair de casa Foi de uma forma limitada a sua liberdade A gente não estava acostumado com esse tipo de coisa Nós tivemos que nos adaptar E isso tem trazido bastante transtornos Onde os principais é o transtorno da ansiedade E o transtorno da depressão Que está em números absurdos Muitas vezes as pessoas olham os números de óbitos por Covid Mas o número de óbitos por suicídio no Brasil Tem aumentado bastante Então é um cenário novo para todos nós A depressão no Brasil Por exemplo, as pesquisas dizem Que uma pessoa durante a sua vida Nós temos uma chance de 18% De sofrer de depressão E hoje a doença que mais causa Afastamento do trabalho Afastamento da vida social É a depressão E o Brasil é um país Que tem os maiores números no mundo Depois que a pandemia chegou Esses números aumentaram assim De forma absurda Onde o Brasil durante esse período Está em primeiro lugar Em casos de depressão Após a pandemia de Covid-19 Quanto aos profissionais de saúde A gente sabe que são Querendo ou não São afetados também Porque estão na linha de frente Isso também é preocupante Porque alguns acabam adoecendo também Os profissionais de saúde Já tem um histórico grave Importante de transtornos mentais Que geralmente vivem sob pressão E vê o sofrimento alheio Com a pandemia Com a perca de profissionais A gente viu o aumento No número de óbitos Uma coisa absurda E isso tem trazido muito medo A gente está vendo Muito afastamento Do trabalho Devido a essa pressão Devido a grande ansiedade E vem causando depressão Também transtorno do pânico Gerado por essa pressão Depois da pandemia Trabalho na linha de frente Esse medo de se contaminar E levar isso para casa também Pesa muito Com certeza Eu acho que é o principal motivo Porque o profissional de saúde Ele lida com o perigo Desde o início da sua formação Mas com esse novo fato De você levar essa doença E você ver A gente vê família de profissionais Em que ele é acometido Infectado E ele contamina toda a sua família Então isso traz uma maior pressão Isso deveria estar sendo Melhor trabalhado Dando atendimento A gente já vê Algumas iniciativas De atendimento psicológico Por esses profissionais Mas isso daí Tem que ser impulsionado Para que eles possam Ter uma melhor saúde mental Para poder trabalhar Olha No transtorno depressivo Quais são os principais sintomas? Primeiro é o humor deprimido Esse é o sintoma principal A pessoa se sente triste Se sente abatida Se sente desmotivada E o segundo sintoma Mais importante também É a perca de prazer A pessoa tinha prazer Em algumas atividades Como praticar um esporte Prazer em ir ao trabalho Prazer de visitar alguém E essa perca nesse prazer Que anteriormente ele tinha É o segundo fator mais importante Tem outros sintomas Como ou sonolência Ou perca do sono Ou aumento do apetite Ou falta do apetite E outros mais distúrbios Então esses são os principais Sintomas de depressão Se você está sentindo isso Há mais de duas semanas Você tem que buscar um profissional Porque a depressão Ela exige o estágio leve Moderado e grave Se a pessoa buscar Ainda no estágio leve Ela pode se evitar Que ela chegue A outros estágios piores Então aí deve buscar um profissional Muitas pessoas ainda hoje Lidam com a depressão Como um modo de frescura Ah, porque está querendo Chamar a atenção Mas nem sempre isso é verdade Realmente a pessoa está precisando de ajuda E o importante é quem está por perto Ajudar Esse é o principal motivo Das pessoas demorarem muito Em buscar um profissional Porque elas têm esse preconceito Delas próprias E da família e da sociedade Em que uma pessoa busca O psiquiatra Como se ele fosse doido Essa é uma cultura Totalmente errada Porque hoje a gente busca Para ter uma melhor qualidade de vida Assim como você trata Pressão alta Como você trata Uma pneumonia Você vai tratar Uma depressão Um transtorno de ansiedade Que pode afetar muito Sua vida social Isso também pode trazer Resultados negativos Na vida profissional Por exemplo A pessoa tem um emprego Ela acaba perdendo o emprego Porque não consegue Se tratar Não consegue buscar ajuda Hoje o principal motivo De afastamento do trabalho É a depressão Ela é a número um De todos os fatores De todas as doenças Então a pessoa passa a render menos Ela começa a render menos No trabalho Porque ela não tem motivação De crescer Ela não tem motivação De produzir Então hoje A principal causa De afastamento do trabalho É a depressão Doutor Aqui no município De Rolim de Moura Há muitos casos Quanto a isso Pessoas buscando ajuda Para tratar da depressão Com certeza Aqui o Rolim de Moura Tem um CAPS Eu não atendo no CAPS Mas o CAPS Ele é frequentemente lotado Eu atendo em outros municípios Sempre lotado A gente vê números Cada vez maiores E com o início da pandemia Houve uma piora Houve um aumento brusco No número de depressão E de ansiedade Que são as duas principais Tchau, tchau, tchau